Eu tô com gaza no meu bafo, dois no meu banzo Gorda no pescoço, guita tá no saco Tinta no meu braço, metas no meu braço Uma no meu cripto, duas lá em baixo Rappers no meu bolso e no meu casaco Ponho em pratos limpos, deixo o vidro passo Mano, ponte a xô, deixo só dentro do maço Eu já fui o puto, agora sou o gajo Eu vou chegar com a mão fechada, não me chamas bro Antigamente só diziam boy, tu vais aonde? Agora já não dizes nada, cês não tão no voo Quando eu não for o plug, tô a fazer a ponte E há qualquer dama tá comigo, vai fazer a ponte Dá pra ver que eu tô na torre igual ao meu avô Devia estar a ver de cima ao fazer o monte Quem tá na câmara pensa que eu tô filmar o blow Boy, quando eu bater é tudo ali na fonte Vocês não tão em dia, tão em pirafonte Dia de ter um são pra queridas, eu não sou low Minhas antigas têm raiva, eu era um peso morto E há, eu já não tô na tuga, sou o solo Schoolboy, fuck it, roupa de pistola e cravo balas Shooter, mas isso é só o que valem Segura-te, boy eu tô na purga, estás na pele do Bambi Eu sou tão anti-savalio, eles vão dizer que eu sou porco Eu abstei minha consistência, tinha nodas do ouro Que ou achas que é uma coincidência, eu tá na rota do money Tu mete a mão na consciência e quando pensas de novo Tiro a cabeça e ponho o ida até na dobra do gorro Um dia destes meto o game na pantufa, manti Viro infame, manca quando subo, tenho um pé na porta Limpo o prato, sem bolinho a copa e há nada mal Que eu sei que antes não entrava, agora é foda Tô a fazer o meu, aqui ninguém me adora Normal na minha geração, quando era puto, tudo um bico Dobra, self-made, vai dizer aos outros, pio fazer igual E eu não tô a viver dos juros, só manobras Tu não venham perguntar quanto é que vale Eu tenho a gansa no meu bafo, dois no meu panço Corta no pescoço, guita tá no saco Tinta no meu braço, metas no meu braço Uma no meu cribo, duas lá em baixo Rappers no meu bolso e no meu casaco Ponho em pratos limpos, deixo o vidro passo Mano, ponte as outras só dentro do maço Eu já fui o puto, agora sou o gajo Wicked no meu copo, lily no meu lábio Não vi de hip hop, diz no ensino básico Meu dia dá-me toque, mata o beat logo Meu som dá no bot, não passa na rádio Eles já não querem o meu sócio, saca a babi Desde que a sul eu sou ouço, fuck a babi Chilli no meu block, billy no meu body Mano, fuck swagger, pos clássico Rap é life dog, não é hábito É compromisso, como sabotage disso Tentar tirar o teu lugar aqui, eu sei que há muito mal Fuck é que é capaz disso Boy, eu vou no stufa, fuck a party Mato o beat, bora, li o mic Há trigo, eu não tenho tempo pra teatro Qualquer jogada, onde houve pitada, sabes que há trito Shit, e tu queres falar o que eu sou, coldest Foda-se, faço o meu, se fodam essas bocas Todas, depois não se esquece antes, sou louca Poupa-me, mal entro no cribo e a roupa Solta-se, pacifica o ético, comigo são ondas Longas, contigo são poucas Contas, tudo que era fake love, eu basei cut Mesmo sem deixar pontas, solta-se, oh shit Mano, eu estou na mesma zona há long time Com quem? Eu te lavar antes, hoje não vem No meu bote, no meu copo, e aqui é um bom wine Pela foto, na minha face, vejo como é que eu estou fine Mobile, toca duas vezes, não é family ou bees Eu estou offline, perder o que eu sempre quis Eu não posso mais, bom kif, das um bafo Nesse povo cais Eu estou com gaza no meu bafo, dois no meu balso Corda no pescoço, guita está no saco Tenta no meu braço, mete-os no meu prazo Uma no meu cribo, duas lá em baixo Rappers no meu bolso e no meu casaco Ponho em pratos limpos, deixo o vidro passo Mano, pontas solta, só dentro do maço Eu já fui o puto, agora eu sou o gajo